óleo de soja, banha de porco, óleo de coco ou azeite de oliva. Qual é o melhor e qual é o pior? Nesse vídeo eu vou fazer uma classificação desses quatro tipos que eu falei para vocês. Mas de cara, eu te pergunto, qual você acha? Qual você acha que é o melhor e qual você acha que é o pior? Você vai se surpreender, eu tenho certeza disso. Então comenta aqui antes de ver o vídeo para ver se você acerta. Se você acertar, eu vou te dar os parabéns. Bom, vamos lá. Quando nós falamos sobre isso, sobre óleo de coco, banha de porco, nós precisamos falar sobre colesterol. E já te adianto, o colesterol é fundamental para a nossa vida. Só que o excesso de colesterol faz mal. Isso já é bem estabelecido na medicina, eu sou endocrinogista. Então eu lido diariamente com pacientes que têm colesterol alto. E é sim um fator de risco para você ter um infarto, um ataque cardíaco, um AVC, o popular derrame. Então você precisa ficar atento para essa questão. E o pior é o óleo de coco, nosso número 4. Fazendo a classificação do pior para o melhor, porque o óleo de coco é rico em gorduras saturadas. E as gorduras saturadas aumentam o colesterol ruim, entre aspas, o LDL, que é um fator de risco. Para essas doenças que eu comentei, aumenta o seu risco cardiovascular. Então o óleo de coco é o pior. E aí você vai falar assim, ah, mas eu ouvi dizer que o óleo de coco era saudável. O óleo de coco tem várias utilidades. Como aqui eu estou falando especificamente para a alimentação, ele acaba sendo o pior. Você já ouviu que o óleo de coco era saudável? Então escreve nos comentários também e fala se você se surpreendeu. Porque o número 3 também vai gerar surpresa. Também é ruim para a saúde, que é a banha de porco. Que é uma gordura animal, rica em gorduras saturadas. A mesma história do óleo de coco vai aumentar o LDL. Aí você vai falar assim, ah, mas eu conheço uma pessoa que utilizava e ela viveu até os 90 anos. Algumas vezes eu já li comentários desse tipo. Você sabe que eu leio os comentários. Então vou responder aqui no vídeo. A banha de porco vai aumentar o colesterol ruim. É um fator de risco para doenças cardiovasculares. Mas não é 100% das pessoas que consomem banha de porco que vão ter um infarto ou um derrame. Nenhum tipo dessas gorduras que eu estou falando aqui. Vão ser certeza que vai acontecer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então o fato de uma pessoa ter utilizado e não ter infartado ou não ter tido um derrame. Não significa que não é muito ruim para a saúde. Certo? Entendido? Então o número 3 também é ruim para a saúde que é a banha de porco. Vou colocar aqui como os dois piores. E o número 2, já entramos nas gorduras que são boas para a saúde. Já melhora o risco cardiovascular. Mas como eu tenho que escolher entre o óleo de soja e o azeite de oliva. O número 2 fica com o óleo de soja. O óleo de soja é rico em gorduras poliinsaturadas. Que são benéficas para o coração. Ajudam a reduzir o risco cardiovascular. Então o óleo de soja ganha da banha de porco e também do óleo de coco. Mas perde para o azeite de oliva que é o número 1. Antes de falar do azeite de oliva, eu vou esclarecer uma coisa sobre o óleo de soja. Vocês falam muito do aquecimento dos óleos vegetais. Tanto do azeite de oliva quanto do óleo de soja. Se eles perderiam as capacidades. Isso só acontece se você aquecer por longos períodos em temperaturas maiores do que 180. Não é aquela temperatura que você vai colocar na salada ou você vai preparar algum alimento. Você tem que superaquecer. Então temperaturas maiores do que 180 graus pode perder as capacidades antioxidantes. Em relação ao óleo de soja e o câncer de mama e também o câncer de útero. Isso foi muito discutido. Isso ainda ficou. Mas nós sabemos que o óleo de soja não aumenta o risco de câncer de mama. E nem de câncer de útero. Muito se discutiu por conta da isoflavona. Tá bom? Mas isso nos dias de hoje já foi esclarecido. E é um mito. Então não precisa se preocupar. O consumo moderado do dia a dia de óleo de soja não vai prejudicar. Não vai aumentar o risco de um câncer de mama e nem de um câncer de útero. E muito menos prejudicar a tireoide. Tá bom? Tem um mito que o óleo de soja faz mal para a tireoide. Não precisa se preocupar com isso. E o número 1 da nossa lista é o azeite de oliva. Porque é rico em gorduras monoinsaturadas. São benéficas para o coração. Acabam reduzindo o risco cardiovascular. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre o ácido úrico. Quais são os melhores e os piores alimentos para quem tem ácido úrico alto? Você sabe as principais causas? Então, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui. Não deixa de assistir. Um abraço!